Paz Pai, nosso fogo se apagou Nosso jogo terminou Vai pra onde Deus quiser Já é hora de você partir Não adianta mais ficar Paz, eu não aguanto mais Me deixa em paz Sai de mim, me deixa em paz Paz, eu não aguanto mais Me deixa em paz Sai de mim, me deixa em paz Pai, nosso fogo se apagou Nosso jogo terminou Vai pra onde Deus quiser Já é hora de você partir Não adianta mais ficar Paz, eu não aguanto mais Me deixa em paz Sai de mim, me deixa em paz Paz, eu não aguanto mais Me deixa em paz Sai de mim, me deixa em paz Paz, eu não aguanto mais Me deixa em paz Sai de mim, me deixa em paz Me deixa em paz Paz, eu não aguanto mais Me deixa em paz Paz, eu não aguanto mais Me deixa em paz